Me promete uma coisa, você nunca mais vai gravar em MP4 utilizando o V-Mix. E eu vou te provar nesse vídeo aqui, então fica comigo e vamos lá. Prepare-se para dominar o V-Mix como nunca antes. Seja bem-vindo ao Marqueote Multimídias, o seu portal para o mundo da produção audiovisual profissional. Aqui você encontra tudo o que precisa para levar seus projetos ao próximo nível. Tutoriais completos, dicas avançadas, lives exclusivas e muito mais. Torne-se membro do canal e desfrute de vantagens incríveis. Tenha acesso a conteúdos exclusivos, interaja diretamente comigo e faça parte da nossa comunidade apaixonada por produção audiovisual. Apoie o canal com o Valeu Demais e ajude a manter o conteúdo gratuito e de alta qualidade. Sua contribuição faz toda a diferença. Quer se aprofundar ainda mais no V-Mix? Conheça nossos cursos completos e domine todos os segredos da produção audiovisual profissional. Clique nos links na descrição do vídeo e comece sua jornada agora mesmo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para transformar seus projetos audiovisuais. Marqueote Multimídias, sua jornada para o sucesso começa aqui. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas Marqueote, tá? Seja muito bem-vindo ao canal Marqueote Multimídias, aqui no universo de V-Mix, tá? Então, olha, se é a tua primeira vez aqui, já se inscreve no canal, já comenta aí, compartilha esse vídeo. Você já pode compartilhar agora, nesse momento. Já é agora. Agora. Chegou. Nesse momento, você já vai compartilhar esse vídeo, porque ele é de suma importância para a nossa comunidade de V-Mix, tá bom? Você vai aprender agora que você não deve gravar mais MP4 e eu vou te explicar por que no decorrer desse vídeo, mas você já pode compartilhar, tá? Ele é uma ferramenta, tá? Grava, pega o link, grava e bota no teu WhatsApp pessoal, naquele grupo. Salva esse vídeo, pelo amor de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, olha só. E MP4, tá? A gente já é acostumado a gravar MP4, há muitos anos, né? Você a gente grava MP4, porque é um formato, um codec padrão de vídeo, né? Rodado nos principais dispositivos, celulares, computadores, streams, enfim. Amplamente utilizado MP4, mas não é de fato o MP4 que é o grande problema no V-Mix, tá? E sim a parte de indexação do vídeo, ok? Que é um grande problema para quando acontece algo inacreditável. Por exemplo, o V-Mix fecha, crashou, apagou, acabou a energia, desligou a máquina, a máquina, sei lá, pegou fogo. Quando você vai ver ali a gravação já era, você não tem mais aquela gravação, corrompeu. Aí você tem que recorrer a softwares auxiliares para estar tentando recuperar aquela gravação. E muitas das vezes não é 100%, né? Então, no V-Mix tem um pulo do gato, tá? Que eu acredito que você não saiba, tá? Se você saiba, comenta aqui que eu quero saber se você já sabia dessa parada, tá? Você vai me dizer, tá bom? Mas se você não sabe, você vai ver agora como é que funciona. E você vai parar de passar esse Aperreio de uma vez por todas, tá? Então vamos lá. Tela do V-Mix, tá? É bem simples, tá? A gente vem aqui nas configurações de gravação. E aqui, em vez de você gravar em MP4, diretamente, você vai vir em FFMPEG, tá? E aqui você pode fazer as suas configurações de gravação, né? Marca bonitinho aqui o que você quer. Porém, aqui em Codec, você vai selecionar MP4, X264, AAC, tá? E aqui deixa como tá, MP4. E aqui é a qualidade do teu vídeo. Você pode deixar no topo de qualidade. Ou você deixa aqui mediano entre 15 e 25. Vou deixar em 25 mesmo. E a qualidade do teu áudio, você escolhe como você tiver de setup de áudio. Tá? Beleza, ok. Show de bola. Começa a gravar. Beleza, tô gravando e tal. Bum! Explodiu tudo. Parou. Já era a tua gravação. Reiniciou o computador. Perdeu toda aquela tua gravação de 3 horas aí. Super importante. Né? Pronto. Chororou pra todo lado. Mas você configurou ali pra tá gravando MP4. Porém, dentro de FFMPEG. Então, você não vai ter nenhum problema mais, né? Provavelmente, o teu vídeo sequer corrompeu. Você vai abrir ele uma única vez. Na segunda vez, ele já nem vai tá mais corrompido. Tá? É verdade. Tá? Ah, Lucas. Eu abri aqui. Tá corrompido. Não adianta. Não deu certo. Ele continua corrompido. Então, a gente vai vir aqui dentro do VMIX. No menu inferior direito, nessas três barrinhas, clica aqui. Video Tools. Deixa nessa primeira opção. Aqui você procura o seu arquivo corrompido. Esse cara. Abre ele aqui e converte. Pronto. Mágica. Teu vídeo acabou de ser recuperado. Tá bom? Aí você vem aqui na pasta. Ele vai gerar um segundo arquivo, que é o indexado. Pronto. Tá aqui ele. Já tá com o ponto de início e o ponto de final. O VMIX fechou esse teu vídeo, né? O maior problema do corrompimento de vídeos em MP4 ou qualquer outro formato dentro do VMIX, né? É quando você inicia a gravação, né? E para ali do nada. É bruscamente interrompida a gravação dentro do VMIX, né? Ele fica sem finalizar o código do teu vídeo. Ele não tem o indexação do vídeo, tá? Que é o início do vídeo e como ele finaliza. Não tem. Ele não fecha o teu vídeo, tá bom? Então, ele simplesmente faz essa correção, tá? Diferentemente, se você fosse passar esse seu vídeo corrompido em outro software de recuperação de vídeo, ele não ia fechar aquele teu vídeo corretamente, da maneira que deveria ser fechado. E por muitas das vezes, o vídeo fica, assim, todo destruído, né? Ondulado, dessincado o áudio, tá? Então, nada melhor do que uma ferramenta oficial do VMIX para você estar fazendo essa recuperação. Porém, você precisa utilizar ali o FFMPEG H264, tá bom? Beleza, pessoal? Esse foi o nosso vídeo, tá? Bem simples, bem rápido. Se você ficou interessado em parar de passar perreio com o VMIX, aprender tudo sobre o VMIX, eu possuo um treinamento exclusivo, 100% voltado para o VMIX, tá? O VMIX Academy, tá? Então, o link está aqui na descrição. Corre lá, a gente está no mês de promoção. Tá? Sempre tem uma promoção. Então, sempre dá uma conferida. Clica no link e sempre tem uma promoção. Eu sei quando você está vendo esse vídeo, tá? Mas sempre tem uma promoção ativa. Nesse mês, a gente está fazendo uma promoção de 50% de desconto. Clica lá, tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Tá bom? Então, tamo junto, tá? E até o próximo vídeo. Valeu! Prepare-se para dominar o VMIX como nunca antes. Seja bem-vindo ao Marqueote Multimídias, o seu portal para o mundo da produção audiovisual profissional. Aqui você encontra tudo o que precisa para levar seus projetos ao próximo nível. Tutoriais completos, dicas avançadas, lives exclusivas e muito mais. Torne-se membro do canal e desfrute de vantagens incríveis. Tenha acesso a conteúdos exclusivos, interaja diretamente comigo e faça parte da nossa comunidade apaixonada por produção audiovisual. Apoie o canal com o Valeu Demais e ajude a manter o conteúdo gratuito e de alta qualidade. Sua contribuição faz toda a diferença. Quer se aprofundar ainda mais no VMIX? Conheça nossos cursos completos e domine todos os segredos da produção audiovisual profissional. Clique nos links na descrição do vídeo e comece sua jornada agora mesmo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para transformar seus projetos audiovisuais. Marqueote Multimídias. Sua jornada para o sucesso começa aqui. Música